Olá e bem-vindo! O BRD é uma condição relativamente comum que afeta o sistema elétrico do coração, podendo ter implicações na sua saúde geral. Portanto, se você ou alguém que você conhece foi diagnosticado com BRD ou se você está interessado em aprender mais sobre essa condição, este vídeo é perfeito para você. Então, vamos nos aprofundar no assunto juntos. Você se lembra de como o coração funciona? Deixe-me explicar de forma simples. O coração possui duas câmaras superiores chamadas átrios e duas câmaras inferiores chamadas ventrículos. Quando o coração bate, um sinal elétrico viaja dos átrios para os ventrículos através de um caminho chamado de nó atrioventricular, ou nó AV, e sistema RIS por KING. O sinal primeiro estimula o lado esquerdo do septo ventricular e depois se espalha para o resto dos ventrículos através dos ramos direito e esquerdo. Todo esse processo de despolarização ventricular normalmente leva menos de 0,1 segundo, ou 100 milissegundos, em adultos saudáveis, e o complexo QRS normal, que é medido pelo computador a partir de todas as 12 derivações, é menor ou igual a 110 milissegundos, ou cerca de 2,5 pequenas caixas no papel do ECG a olho nu. No entanto, se algo interferir neste processo normal, como um bloqueio ou atraso no sistema de ramos, pode tornar o complexo QRS mais amplo ou mudar sua direção. Esta aula se concentra em como os bloqueios ou atrasos dos ramos afetam o complexo QRS e as ondas STT em um ECG. Um princípio geral a ser mantido em mente ao prever o que o ECG mostrará com um bloqueio de ramo, é que o último, e geralmente dominante, componente do vetor QRS será deslocado na direção da última parte dos ventrículos a ser despolarizada. Isso significa que o vetor QRS principal se desloca em direção às regiões do coração que por último serão estimuladas. Vamos falar sobre o bloqueio de ramo direito, ou BRD, para abreviar. Quando o ramo direito é interrompido ou a condução é retardada, ocorre um atraso na estimulação ventricular direita, o que leva a um alargamento do complexo QRS. Normalmente, o sépto interventricular é a primeira parte dos ventrículos a ser despolarizada, mas isso não deve ser afetado pelo BRD, porque o ramo esquerdo ainda o estimula. A segunda fase é a despolarização simultânea dos ventrículos esquerdo e direito, o que também não é afetada pelo BRD porque o ventrículo esquerdo é eletricamente predominante. A terceira fase é a despolarização retardada do ventrículo direito, que produz uma segunda onda R em V1 e uma onda S ampla em V6. Para diagnosticar o BRD, você precisa observar particularmente as derivações V1 e V6, pois elas mostram o padrão característico de um complexo RS R' com uma onda R' ampla em V1 e um padrão QRS com uma onda S larga em V6. Você também pode perceber que as ondas T nas derivações torácicas direitas estão invertidas, o que é uma descoberta característica do BRD. O BRD pode ser dividido em duas formas, completo e incompleto, com base na largura do complexo QRS. O BRD completo é quando o complexo QRS dura 0,12 segundos ou mais e tem um padrão RS R' em V1 e um padrão QRS em V6. Em contraste, o BRD incompleto tem os mesmos padrões de QRS, mas sua duração está entre 0,10 e 0,12 segundos. O BRD tem significância clínica e pode ser causado por vários fatores. Algumas pessoas o têm sem nenhuma doença cardíaca subjacente, tornando-o uma anormalidade isolada no ECG. No entanto, o BRD também pode estar associado a doenças cardíacas estruturais, incluindo condições que afetam o lado direito do coração, como doenças pulmonares, lesões valvares, cardiomepatias e doença coronariana. Em pessoas mais velhas, pode estar relacionado a alterações degenerativas no sistema de condução ou ocorrer após cirurgia cardíaca. Embolia pulmonar também pode causar BRD produzindo sobrecarga aguda no lado direito do coração. O BRD não requer tratamento específico por si só, e pode ser permanente ou transitório. Às vezes, só aparece quando a frequência cardíaca ultrapassa um certo valor crítico, e é chamado de BRD frequência dependente, o que não é um achado diagnóstico. No entanto, em pacientes com infarto agudo do miocárdio da parede anterior, o novo BRD pode indicar um risco aumentado de bloqueio AV total, especialmente quando associado a bloqueio fascicular anterior ou posterior esquerdo e a um intervalo PR prolongado. O novo BRD com elevação aguda do segmento ST no infarto do miocárdio anterior também é um marcador de dano miocárdico mais extenso, frequentemente associado à insuficiência cardíaca ou até choque cardiogênico. Em alguns casos, um padrão semelhante ao BRD, conhecido como pseudo-BRD, é característico do padrão de brugada e pode estar associado a um risco aumentado de taquiarritmias ventriculares. Vale ressaltar que um padrão RS-R linha com duração estreita do que RS, 100 milissegundos ou menos, e uma onda R linha terminal muito pequena, até 2 milímetros, em V1 e V2 é uma variante normal comum, e não deve ser confundido com um bloqueio incompleto do ramo direito do ventrículo. Obrigado por dedicar seu tempo para aprender conosco hoje. Compartilhe este vídeo com seus colegas, inscreva-se em nosso canal e faça uma avaliação positiva. Esperamos vê-lo em breve em nosso próximo vídeo.